Olá galera, começando mais um Pergunte para o Vampeta sem corte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, sextou, tamo junto. Um brinde a todos, né? Saúde. Vamos lá. Pergunte ao Vampeta. Renato Caliço, fala velho vampi. Beleza, sou de São Paulo e a minha pergunta é, sinta os três jogadores mais inteligentes fora de campo que você conheceu no futebol, grande abraço. Pô, velho, tem vários jogadores aí que, ó, Ronaldo Fenômeno, é um fenômeno também para fazer as coisas fora de campo, administrar seus bens. Edmundo, Edmundo e Rivaldo, esses três aí, três monstros. Léo Tavares, Vampi. Olha só. Hum. Léo Tavares, Vampi, a mídia convoca jogador para a seleção? Lógico. Se não for a mídia, ninguém chega para a seleção, né? Os elogios fazem com que o atleta seja convocado, né? E a mídia é a grande responsável pela maioria, 90% das convocações dos jogadores para ir para a seleção. O Vampi, o cara da onda agora que está todo mundo falando é o Renato Augusto, merece convocação mesmo ou é o exagido? Principalmente se o Renato Augusto te jogar bem nessa temporada de 2022, uma mídia de São Paulo, Jovem Pan, Band, Globo, todo mundo dando moral, só falta o Tite ser cego. Marcos Pena, sou fã do Vampeta, por sua simplicidade. Obrigado, irmão. Quando jogava na Juventus da Moca, contundido, foi se sentar na arquibancada, deu autógrafo para várias pessoas. E eu e meu finado sogro, ou eu e meu finado sogro, estavam sentados do seu lado. Pergunta, diga dois nomes de jogadores de futebol de hoje e do passado que chegava junto e dava pancada sem dó. Primeiro, obrigado aí. A Juve é o time querido da Moca, onde encerrei minha carreira. Tenho vários amigos lá. Adoro ver jogo lá e comer o canole e tomar meu gelo lá. Dois jogadores que pegavam forte mesmo, era o Domingo Zagueiro, jogou no Santos, estava naquela batalha dos aflitos que eu jogava no Grêmio. É meu conterrâneo ali, vizinho de Nazaré, Muniz Serreira. E outro que não aliviava pra ninguém, quando queria, era Júnior Baiano. Outro conterrâneo meu, de Feira de Santana, jogou muito tempo aqui, jogou na Palmeiras, São Paulo, Flamengo e o Eder Bremer. A de hoje, quem senta a botina, cara, hoje, na atualidade, o Sérgio Ramos. Joga e bate. Também, esses dois aí, Felipe Melo e Wagner do Corinthians também, senta a borracha. F1, L1, P3, B4, RR3, T0. Pô, que porra é isso aqui? Isso aqui é o nome, mas é sacanagem. Felipe Barreto, escrito tudo errado. Ah, Felipe Barreto, aí já me fudeu. Menino Vamp, qual foi a lesão mais feia que você já presenciou em campo? Manda um abraço pro meu primo italiano, Luca Gado. Luca Gado, aí a vez eu caio nessa porra aí. A minha mesmo, lesão de cruzada, né? Eu jogando, eu tive uma lesão de cruzada contra o Atlético Mineiro. Primeira partida do Brasileiro de 2003. Cruzada é foda, fiquei oito meses sem jogar. Diego Freita, fala Vamp, o Luxemburgo é famoso por decidir jogos nas substituições. Você, quando esteve com ele, também sentiu o dedo dele nas vestidas? Sentiu o dedo no caralho, vai tomar no chão. Bom, velho, esse cara quer me fuder mesmo, que nessa porra pegou de 90. Parada é a seguinte, o Luxemburgo sabe muito mesmo. Melhor treinador, tá entre os dez melhores treinadores da história do futebol brasileiro. E sabia mexer mesmo, mas sentiu o dedo dele e nunca senti, não. Canal da Cruz Brasil, Vampeta. Conta daquela carona que te dei no meu Monza 90 em 2007, quando você jogava no Corinthians. Você me deve uma camiseta, abraço. Primeiro se deu carona pro caralho, porque eu cheguei no Corinthians em 2000. Ah, não, é verdade. Foi mal, pô, eu cheguei no Corinthians em 98. Pô, naquele Monza, cadê? No Monza 90 em 2007. Ah, velho, me procura lá no Ninho dos Operários, eu venho aqui na Pan, que a gente honra aí o compromisso. Luan dos Anjos, fala, velho Vamp, qual é o seu cavaleiro do Jodíco preferido? Cavaleiro de peixes, né? É. É, cavaleiro de peixes. Eu sou de peixes. Tenho de touro. Tenho... É, casa é de peixes. Índice de sucesso. Fala, Vamp. Depois que encerrou a carreira como jogador, você fez algum investimento com o dinheiro que ganhou? E qual foi o melhor investimento? Investimento. Manda um abraço para Campo Formoso da Bahia. Campo Formoso da Bahia. Aqueles saudações dos meus conterrâneos da Bahia. É, tivemos alguns investimentos, né? Eu sempre gostei de comprar tijolo, né? O que é tijolo? Frete, apartamentos. A gente sobrevive disso aí, com os aluguéis de alguns imóveis. Perdi uma moeda com o boi gordo. Fui comprar uns bois lá no papel, me fodeu. E depois tentaram botar lá pra mim um tal de avestruz master. Eu caí fora. Tô fora. E a boi gordo começou a pagar. E tem que me pagar o que me deve. É um monte de vagabundo. Técio Lamartini. Vamp, você está acompanhando essa polêmica com o Maurício de Souza? Maurício Souza, é. Você que é Maurício de Souza. Maurício Souza, jogador de vôlei. Qual é a sua opinião em relação a isso? Acha lacração ou o Maurício foi homofóbico? Ele foi sacaneado. Manda um abraço para a galera de Vila. Aqui na Vila Palmeiras, São Luís do Maranhão. Fala aí, galera de Vila e São Luís do Maranhão. O Maurício é medalhista olímpico. Extremamente um cara profissional. Conto com todo o meu apoio. Eu acho que foi uma opinião. As opiniões têm que ser respeitadas para ambos os lados. Hoje está essa parada esquerda, direita, centro. Eu acho que o cidadão tem o direito ao voto e as opiniões. E eu não achei ele homofóbico, não. Maurício, medalha olímpica. Representou o país, cantou o hino. Tem todo o meu aplauso como atleta e as opiniões têm que ser respeitadas. Arthur Troquete. Fala, velho Vamp, o homem da resenha. Fala aí, como é o preparo para jogar com temperaturas abaixo de zero. Manda um abraço para a galera do Parque do Carmo. E Vila Tolstói, na Zona Leste de São Paulo. Fica com Deus. Saudações, tricolores. Obrigado aí, saudações, tricolores. Vila Tolstói, na Zona Leste, Parque do Carmo. Velho, eu joguei abaixo de zero na Ucrânia, Liga dos Campeões, no ano de 96, no ano de 97. PSV de Nukiev, surgindo o Tchavchenko. A bola pinta de cor de abóbora. A gente joga com chuteira de trava, com uma chuteira que não escorrega, só site. E a minha preparação era a seguinte. Eu pegava vaselina, passava nos dedos, nos dedos do pé, na orelha, que a orelha queima muito, para deslizar. Passava bastante na meia. E a preparação era essa. Aí, quando eu comia, com sangue quente, nem percebia. Mas, pós-jogo, era duro. Edson da Silva Fernandes. Ué, velho vampi. Tá ficando muito em cima do muro, hein? Responde esse, então. Quem foi melhor? Zidane ou Zico? Zico? E aqui não fica em cima do muro, não. A não ser quando vem dois caras assim, que é parceiro demais, né, velho? Aí a gente tem que segurar a onda. Praia Grande ou Guarujá? Peraí, caralho. Deixa eu tomar a porra aqui. Vamos lá. É o quê? Praia Grande ou Guarujá? Long Beach. Praia Grande. Mario Kart ou Mario Party? Como é que é? Mario Kart ou Mario Party? Duas merdas aí que eu não entendo, nem sei o que você tá falando. Mario Kart não é da hora. Mario Kart é o quê isso? É uma correntinha de kart como Super Mario. Hã? Nunca... Ah, eu já corri de kart, se não tá topado. Ah, de kart mesmo essa porra aí. Cavaleiros do Zodíaco ou Harry Potter? Eita porra! Aí os caras falam que eu fico em cima do muro. Aí eu fico mesmo, ó. Porra! Casa de todo. Casa de Alice. Casa de peixe. Dobby, amigo de Hell Reporter. E Meone, Roni. Porra, aí empate, meu irmão. Aí os dois que eu mais adoro. Aí não tem muro. Aí é. Vamos lá salvar a Siori. Cair de bunda ou cair de boca? É o quê? Cair de bunda ou cair de boca? É, velho. Não cair nenhum dos dois, mas se tiver que cair de bunda, pelo menos quebra a porra do cara lá, né? Cair de boca, você tá louco? Esporte em discussão ou canelada? Esporte em discussão. Estamos aqui terminando mais um Pergunte pro Vampira Sem Corte. Obrigado aí, ó, pelas perguntas. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo juntos. Saúde e paz a todos. Eu não quero beber, os caras me fazem beber.